Olá, paisagistas, tudo bem? Mais uma vez com vocês. Carlos Garcia, aqui da Henrique Shopping, parceiro Rembird. Hoje vamos dar continuidade ao tema do qual nós estávamos falando anteriormente. Falávamos sobre automação em sistemas de irrigação para jardins de Aras Verdes e muitos profissionais, muitos paisagistas, nos perguntam assim, como é que a gente faz quando a gente tem dentro de um jardim muitas espécies vegetais diferentes? Como é que a gente consegue dosar? Como é que a gente consegue levar essa água para cada um deles? Vocês vão ver aí na imagem que nós temos hoje uma gama muito grande, muito grande, de equipamentos bastante versáteis e que para cada um deles nós temos uma utilidade. Quando nós estamos falando em áreas muito mais extensas, como gramados, nós temos um tipo de emissor de água que nós chamamos de aspersor, que são normalmente os aspersores popatos, que emergem por baixo do jardim ou emergem por baixo do gramado, projetam a água de uma forma que ela possa ter um alcance que ultrapassa os 10, 15, 20 até 25 metros de alcance, de acordo com o tamanho da área, obviamente, e que criam por cima dessas espécies vegetais, desses elementos vegetais, uma chuva, uma chuva artificial, não é? E que se recolhem ao final do período de irrigação. Temos também outras áreas, onde nós temos plantas como arbustivas, áreas de rentes, de maciços, e que normalmente podem bloquear o jato de água desses aspersores. Então, é importante que a gente pense que algumas das espécies, inclusive, podem ter flores, conter flores e que não é saudável que a gente molhe essa planta ou que a gente possa vir a agredir a folha da planta ou agredir a flor, né? Então, nesses casos, a gente pode optar por trabalhar por um sistema de irrigação localizada. Os famosos tubogotejadores, né? Sistema de gotejamento, como o pessoal diz, ou os microspessores, os mini pulverizadores, ou os borbulhadores, que são utilizados para fazer irrigação localizada, ou seja, irrigação pontual, ok? Ainda que a gente tenha espécies muito diferentes, com necessidades hídricas muito diferentes no mesmo local, é tranquilo que a gente possa fazer o uso da tecnologia, o uso desses emissores, e conseguir dosar com muita eficiência a quantidade de água que a gente necessita para cada um deles, sem trazer qualquer transtorno para o nosso sistema de irrigação. Nunca se esqueçam, plantas bem irrigadas são saudáveis. Quando a gente irriga demais ou quando a gente irriga de menos, normalmente a gente tira a planta do seu conforto, deixando ela sempre em risco de ser agredida aí, ou por alguns tipos de doenças, ou por alguns tipos de pragas que atacam normalmente em microclimas muito secos ou microclimas muito úmidos, ok? É importante também saber que o profissional de irrigação faz uso do conhecimento que ele tem em paisagismo, para saber dosar a quantidade de água. Quando a gente vai projetar um sistema de irrigação para plantas a pleno sol, para plantas que estão em locais mais sombreados, ou até mesmo para plantas que estão em paredes verdes, ou quando a gente pensa em jardins sobre coberturas, é necessário que a gente possa trazer esse conhecimento para que a gente consiga dosar com eficiência o sistema de irrigação. E é óbvio que toda essa tecnologia está disponível, e precisamos fazer o uso consciente dessa tecnologia para que a gente consiga, então, fazer o uso consciente e o uso inteligente da água. No próximo capítulo, a gente conversa um pouco mais. A gente conversa um pouco mais.